Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente para conversar um pouquinho. Hoje, às sextas-feiras, é o dia de a gente conversar um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Nas quartas-feiras, as nossas palestras são com temas abertos. E nas sextas, a gente segue o Evangelho. Com o objetivo de a gente estudar o Evangelho todo, terminando, a gente volta e começa de novo. Então, cada sexta-feira, a gente estuda um item do Evangelho. Então, nós estamos hoje, no capítulo 17, o item 9, os superiores e os inferiores, do capítulo C de perfeitos. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso hoje. O Ivair, depois, coloca uma musiquinha para a gente de fundo aí, para ficar mais agradável. E os nossos recados, então, primeiro. Primeiro, lembrando que as nossas palestras, elas acontecem às quartas e sextas-feiras, às 20 horas. E nos domingos, às 10 horas. Nós estamos com um projeto, talvez a gente consiga retornar às nossas palestras presenciais, com agendamento. Provavelmente, agora, na primeira semana de julho. E aí, talvez a gente mude um pouquinho esse horário, por conta da questão do toque de recolher do decreto do nosso governador. Então, talvez a gente mude, mas aí isso vai ser divulgado. Se a gente mudar, tudo vai divulgar para a gente fazer nesse novo horário. E quando as coisas retornarem ao normal, a gente voltaria no nosso horário normal das 20 horas. Mas, por enquanto, as palestras à noite, que é as quartas e sextas, às 20 horas. E no domingo, às 10 horas. A gente mantém as orientações para que as pessoas se cuidem, fiquem em casa, quem pode continuar em casa. Claro, quem tem que sair, trabalhar, saia, trabalhe com os devidos cuidados, usando a máscara, o álcool. É extremamente importante, essas medidas, elas são realmente extremamente importantes. Visto que a gente está realmente com um número muito grande de pessoas internadas. Os nossos hospitais realmente estão lotados. Eu faço parte dessa linha dos hospitais e a gente está em contato com os hospitais, trabalha nos hospitais. E nós estamos vendo que realmente estão lotados. Agora, se nós precisamos sair e trabalhar, nós vamos sair e trabalhar. Mas aquilo que dá para não fazer, não faz. O que é não fazer? Por exemplo, ir em uma festa. Deixar a festa para depois, em um outro momento. Então, a gente precisa ter isso em mente. Isso também é uma forma de auto-educação. E o que a gente busca, o que a gente está tentando aprender dentro da nossa doutrina, são momentos de auto-educação. Do nosso ser. Em todos os aspectos da nossa vida. Nesse momento, é um momento de auto-educação voltado para essa questão de saúde. E nós, como trabalhadores, como estudantes, como pessoas em crescimento, em processo evolutivo, também temos que participar das regras gerais. O nosso atendimento fraterno. A gente mantém o atendimento fraterno através do WhatsApp 981336468. A pessoa liga, conversa nesse WhatsApp e marca o seu atendimento fraterno. Nós temos as pessoas para poder orientar, para que a gente continue dando suporte para as pessoas que têm necessidade de conversar, de falar ou que precisam, então, de uma orientação. A nossa arrecadação de alimentos. A gente faz a arrecadação de alimentos individuais, itens individuais. Arroz, feijão, óleo, macarrão, açúcar, sal, leite. E também as cestas básicas completas. Para quê? Para que a gente forme cestas básicas e distribua. Amanhã, nós começamos esse projeto, a Márcia, que encabeça esse projeto dentro do nosso centro. E a gente começou com 70 famílias cadastradas. O mês passado, a gente conseguiu atender 100 famílias com as cestas. E esse mês, nós estaremos fazendo o trabalho amanhã, da entrega das cestas, para 130 famílias. E está muito legal de ver, gente. Porque eu passei por lá agora, o pessoal está trabalhando para montar as cestas. São 130 cestas, mais 130 kits de higiene. Nós ganhamos pasta dental, com escova dental, que também vão ser distribuídas. Ovos, leite. Então, é assim, cada mês a coisa vai aumentando. E a gente está conseguindo fazer um trabalho legal, graças à disposição de cada uma das pessoas que querem doar e se comprometer com o bem-estar do outro. Então, é um trabalho importante que é realizado aqui no nosso centro. O nosso bazar beneficente. Hoje, a gente tem um bazar que é fixo. Funciona ali, ao lado do CIPs. O bazar chama afeto. E a gente, para que a gente tenha esse bazar, nós sobrevivemos, esse bazar sobrevive das doações que as pessoas fazem. Doações de roupas. Então, a gente pede roupas masculinas, roupa feminina, roupa de criança, mas roupas que estejam realmente em bom estado, para que as pessoas possam realmente usar. Normalmente, as roupas de criança a gente separa e essas roupas, elas são doadas já junto com a distribuição das cestas básicas. Ou, às vezes, as pessoas que vêm no nosso bazar e que têm crianças pequenas, a gente acaba distribuindo as roupas. As outras peças, elas são vendidas ao preço único de R$ 5,00. E esse movimento é importante porque é o que tem mantido o centro no sentido de pagar a conta de água, luz, as despesas gerais de limpeza. Então, é importante que também a gente se comprometa a doar aquilo que a gente não usa mais, mas que tenha condição de ser usado por outras pessoas. E é isso aí, os nossos recados. Nós vamos, então, passar para o nosso bate-papo. O Ivar vai colocar uma musiquinha para que a gente possa fazer a nossa oração de abertura primeiro. E, aí, então, a gente passa para a nossa conversa. Então, vamos relaxar a nossa mente. Vamos agradecer, Mestre Jesus. Primeiramente, Mestre querido, nós queremos agradecer a toda espiritualidade divina que nos acompanha, Mestre Jesus, nesse nosso dia a dia, nessa escola terrena. Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que nós temos de estarmos aqui, nessa terra bendita. Diante de tantas coisas, Mestre Jesus, que estão ocorrendo na nossa terra, nós temos a oportunidade de estarmos vivenciando essas coisas e nos mantermos em equilíbrio, Mestre Jesus. O vosso amor, Mestre Jesus, é tão grande que pode acalmar o nosso coração e nos dar força para que nós possamos continuar caminhando, acreditando, Mestre querido, que somos filhos do Criador e que temos um trabalho a fazer nessa escola terrena. Aqueles, Mestre Jesus, os teus filhos que estão aqui nessa escola com o objetivo de levar o amor, a esperança, a fortaleza ao coração das pessoas que estão ao redor de cada um de nós, que essas pessoas, Mestre Jesus, possam ser também cada vez mais fortalecidas para que tenham bom ânimo de levar as palavras, o seu carinho, o seu afeto, o seu amor através das suas palavras e também dos seus exemplos a todas as pessoas que tenham necessidade, Mestre Jesus. Te pedimos, Mestre Jesus, que o vosso amor infinito através da sua energia crística possa alcançar nesse instante todas as pessoas que têm necessidades no campo da saúde, aqueles que estão internados, Mestre Jesus, pelas doenças habituais e também nessa pandemia em que nós estamos vivendo acometidas desse Covid. Que todas essas pessoas, Mestre Jesus, possam receber a sua energia curativa, a sua energia de amor, de paz, de perseverança, para que tenham força e sustentação e possam chegar, Mestre Jesus, ao seu destino, aquele que já está escolhido por cada um de nós dentro dessa escola terrena, Mestre querido. Agradecemos a espiritualidade bendita que nos acompanha e nos dá a oportunidade de estarmos aqui treinando o nosso eu, treinando o nosso espírito em cada momento da nossa vida, Mestre Jesus. que nós possamos ter sempre a nossa mente aberta, aclarada, Mestre Jesus, pelos Vossos ensinamentos, a fim de que nós possamos aprender ainda mais e absorver todos esses ensinamentos e assim colocá-los em prática no decorrer dos nossos dias. Senhor Jesus, que o raio do Vosso amor bendito possa tocar cada coração que nos assiste nesse instante e aqueles que entrarão em contato conosco para que eles sintam, Mestre Jesus, que a Vossa força divina pode impulsionar a vida de cada um dessas pessoas para que eles tenham força e confiança e tenham certeza que dando um passo a mais podem conhecer o infinito, Mestre Jesus. Existem milhares de possibilidades e nós estamos aqui para fazermos parte dessa possibilidade, Mestre Jesus, e alcançarmos, Mestre querido, o Seu entendimento, a Sua compreensão, a Sua força, a Sua luz e a Sua paz. E assim, Mestre Jesus, eu oferto o meu coração a Vós para que Vós, através da Vossa bondade infinita, possa falar, Mestre Jesus, sobre o Vosso Evangelho a todos os corações que buscam o amor, Mestre querido. Pai nosso que estás nos céus, santificado o Senhor seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, assim seja, em nome de Jesus. E vai, se der para deixar uma musiquinha de fundo, é legal. Né? um pouquinho mais só. Mais um pouquinho. Acho que está bom. Bom, primeiro, então, agradecer as pessoas que estão aqui com a gente no dia de hoje, né? Os encarnados. E também aos amigos que vieram em caravanas para que a gente possa fazer essa troca de informações. Aqueles que vieram assistir conosco esse bate-papo, que vocês possam estar todos reunidos no coração de Jesus, possam absorver as energias geradas nesse dia de hoje para que ao retornar ao campo espiritual, que vocês possam levar o nosso afeto, o nosso amor a todas as equipes que estão trabalhando incansavelmente nesse processo todo que nós estamos vivendo e que temos certeza que todos juntos chegaremos com certeza à vitória. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo 17, o item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, os superiores e os inferiores. Quando eu li o Evangelho de Jesus é engraçado, né? porque, assim, a gente lê várias vezes as mensagens que tem ali dentro e tal e a gente acha que já leu várias vezes que está tudo mais ou menos entendido, né? Mas quando a gente começa a buscar de novo para tentar transmitir alguma coisa, a gente percebe que nós lemos e a gente está procurando, aprendendo e vendo novos olhares sobre tudo aquilo que a gente está voltando a estudar, né? Então, quando eu li lá os superiores e os inferiores, né? Comecei a pensar mas o que é esses superiores e os inferiores? E aonde é que existe os superiores e os inferiores? Né? Aí, ao longo dessa lição, a gente vai entendendo um pouco o que que ele quis dizer com isso sobre os espíritos ou os seres ou as pessoas superiores ou inferiores, né? Quando a gente pensa em superiores e inferiores a gente enxerga primeiro uma divisão, né? Esses estão acima esses estão abaixo, né? E quando a gente pensa isso a nível espiritual parece que soa um pouquinho diferente ou um pouquinho estranho isso, né? Mas aí dá pra que a gente entender dentro do evangelho né? O que significa esses superiores e inferiores e a gente vai tentar discutir um pouquinho sobre isso no dia de hoje Então, no item 9 ele coloca pra gente A autoridade tanto quanto a riqueza é uma delegação de que terá de prestar contas aquele que se ache dela investido Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra como um direito a uma propriedade Então, olha que importante ele coloca pra gente tanto a riqueza quanto a autoridade de uma pessoa que colocaria ela então num patamar de superioridade as duas coisas elas na verdade são delegadas pras pessoas que terão que prestar alguma conta sobre aquilo que ela está empoçada vamos dizer aqui Então, por exemplo a autoridade o chefe de serviço por exemplo ele tem a autoridade dele sobre aquelas pessoas que trabalham com ele um presidente por exemplo de um país um chefe da nossa cidade por exemplo um prefeito um deputado enfim todos os cargos em que existe alguma autoridade sobre alguém essas pessoas elas estão investidas de um cargo para determinar algumas ações mas elas terão que prestar contas de tudo aquilo que representa aquela autoridade de tudo aquilo que representa a mudança na vida daqueles que estão sob a tutela daquela pessoa assim como a riqueza a gente vê pessoas extremamente ricas financeiramente pessoas que têm grandes poder de posse e de repente às vezes a gente fala puxa mas que olhando de fora mas que vida fácil aquela pessoa tem tudo ela precisa sofrer algumas coisas difíceis na vida privações ela já tem tudo tal e aqui ele coloca para a gente também que essas pessoas vão ter que prestar conta de toda aquela riqueza que ele tinha o que é que você fez com a riqueza que você tinha aquele dinheiro aquele dinheiro aquela riqueza ela foi importante para o seu processo evolutivo também ou será que ela foi um processo de ali estagnação para você ou até de retrocesso né numa ótica em que você possa talvez ter passado os pés pelas mãos diante de tudo aquilo que você tinha né então eu sempre falei para vocês nas palestras e eu entendo assim e ainda continuo acreditando assim que na verdade aqui nessa escola terrena nós podemos sim ter tudo aquilo que a gente quer conquistar em termos financeiros em termos materiais né em termos da nossa casa própria o nosso carro enfim né nós podemos e devemos realmente conquistar essas coisas faz parte do nosso processo de vivência aqui e se nós somos filhos do criador nós somos herdeiros de tudo isso que tem nesse mundo o que a gente não pode de forma alguma deixar acontecer é que essas coisas todas que a gente possa conquistar venham dominar o nosso eu então por exemplo de repente eu tenho um carro lá que é um carro maravilhoso tal e tudo mas que ele serve pra que? pra me levar de um lugar pra outro ou pra que eu possa ir trabalhar realizar as minhas funções tal e tudo mas aquele carro ele é essencial na minha vida se eu perder aquele carro eu consigo viver sem ele eu consigo viver né eu posso fazer as coisas que eu fazia de uma outra forma posso ir de ônibus né ou eu posso ir a pé onde eu estiver aqui enfim eu não posso fazer com que aquele bem que eu tenha passe a dominar a minha vida e limitar a minha vida né uma vez eu lembro disso quando eu era pequeno a gente brincava na rua lá com os amigos né e tinha um amigo nosso que assim o pai tinha um carro e não tinha garagem então parava o carro na rua e a gente tava conversando o que você fazia né encostava no carro né e o amigo vinha e falava assim ah desencosta do carro né mas por que desencosta do carro porque meu pai não gosta que encoste no carro né então olha se o carro né trazia uma preocupação pra ele tão grande que você não podia encostar no carro porque poderia acontecer alguma coisa então imagina você ter um carro que tinha que posar na rua porque não tinha garagem e aí você tinha que vigiar se alguém fosse encostar no carro né quer dizer aquele bem passava a ser um tormento na vida dele porque ele tinha que vigiar e um tormento na vida dos filhos também né que iam brincar lá e que nenhum amigo poderia encostar no carro né olha que situação né então de repente uma coisa que seria pra ser boa na vida deles de utilizar de ter o carro poder passear sair passava a ser uma coisa que limitava né e que até constrangia os filhos porque os amigos ficavam incomodados também de não poder nem encostar no carro né então esse tipo de posse que a gente passa a ter ela é uma posse dolorida porque quando tirar esse carro de mim eu perco muita coisa né porque é como se tivesse arrancado realmente um pedaço de mim por uma coisa material por uma coisa ali que eu posso conquistar de novo né então por uma coisa que não tem sentido eu devotar toda a minha vida aquela coisa ali que é passageira e transitória e nós fazemos isso na nossa vida e é assim é em todos os instantes da nossa vida com coisas pequenas sabe tenta perceber da sua vida de repente você tem uma caneta que você gosta dessa caneta eu gosto de escrever com essa caneta porque essa caneta é macia porque essa caneta é isso tal de repente você deixa lá em cima alguém vem e pega a caneta e tal quem pegou minha caneta né então é aquele sentimento de posse essa é a minha caneta né então eu assim eu ganho um monte de caneta né do pessoal do consultório de pacientes tal tudo ganha as canetas a caneta que eu mais uso é a BIC né porque você terminou joga fora ali já pega outra né as outras eu ganho adoro também guardo tal depois não tem tempo de comprar a carga quando acaba não dá tempo então a BIC né tá lá jogou pronto né então gente nós podemos ter sim as coisas mas ter com sabedoria né pra que isso não passe a ser um tormento na nossa vida né de repente dentro da nossa casa né vamos lá construímos uma casa maravilhosa né olha vou dar um exemplo quando eu nós construímos a nossa casa né construímos a nossa casa tal tudo super legal tudo casa novinha pintada tudo novinho e tal tudo e eu tinha as crianças pequenas né aí as crianças o que que eles faziam né corre desce a escada passa a mão na parede né as mãos na parede tudo suja tal aí fica tudo marcada tal aí você olha aqui eles falam nossa né a casa acabou de pintar né novinha tudo sujo né e aí assim se você limita não não pode colocar a mão na parede vai sujar a casa vai isso aquilo acabei de construir em vez daquele lar ser uma coisa gostosa pras pessoas desfrutarem passou ser um momento de tormento né as crianças falando não querem ficar lá dentro não pode nem brincar não pode pôr a mão na parede então a casa é pra colocar a mão na parede mesmo é pra sujar se tiver que sujar né o outro vai limpa se não dá pra limpar deixa pra depois quando crescer né aí você pinta a casa de novo e aí vem os netos vão sujar tudo de novo né mas é isso né na minha casa quando eu chegava às vezes à tarde era um barato né porque na sala a sala tava tudo com os sofás tudo virado de perna pra cima com toalha as colchas formando cabana tal tudo e aí vinha todos os amigos em casa pra brincar lá nas armadilhas nas cabanas tal tudo né terminou arruma a gente arrumava tal tudo então é assim nós temos que ter isso viver de uma forma agradável né e a gente tem possibilidade de fazer isso quando a gente deixa de fazer isso nós passamos a ser implicantes com a vida do outro já pensou tudo que as crianças querem fazer ali você limitar não é não é ruim agora pensa assim né será que nós cada um de nós não somos como as crianças pequenas que estão passando a mão na parede da nossa vida né e o nosso pai maior que criou esse mundo que pintou ele novinho né deixou ele perfeito pra que fosse uma habitação bonita saudável de repente ele vê a gente passando a mão nas paredes sujando tudo e aí de repente proíbe que se faça isso e a gente não consegue mais viver aqui nesse mundo no nosso dia a dia nós estamos fazendo isso então vamos perceber e dar valor real aquilo que tem valor real que é o sentido verdadeiro de você estar unificado com a presença divina então pra nós como seres vivendo nesse planeta nessa nossa grande casa né nós temos sim que cuidar dela né com amor com carinho pra que outras pessoas também cuide se eu tivesse se esse planeta por exemplo fosse só meu só eu vivesse aqui né e não mais nenhuma pessoa eu poderia fazer realmente o que eu quisesse vou sujar vou deixar tudo sujo né mas eu tenho o compromisso com a vida do outro com aquele que está vivendo aqui também comigo coabitando esse planeta né então o sujar depende também daquilo que eu vou estar proporcionando pro outro um bem estar ou um mal estar na vida dele então cuidado porque nós fazemos isso lá dentro da nossa casa o nosso ambiente familiar de repente ele se transforma numa coisa muito ruim muito pesada porque simplesmente nós enxergamos uma perfeição que nós ainda não somos nós ainda não estamos aptos a viver plenamente né então vamos entender que cada um tem o seu caminho e cada um está no processo evolutivo e nesse processo evolutivo um faz parte da engrenagem do auxílio aí dessa vida do outro pra que a gente possa realmente caminhar junto então ter uma riqueza ou uma autoridade sobre algo ou sobre alguém ele tem o imperativo de você ter que ajustar contas não com o pai né mas consigo mesmo com tudo aquilo que você causou no outro e que talvez esse desconforto você acumulou dentro de você e depois vai ter que tirar isso né não julgueis que lhe seja conferida para proporcionar um prazer e nem conforme supõe a maioria na terra como um direito a uma propriedade ele é simplesmente um empréstimo então as riquezas nossos bens materiais eles são empréstimos para que nós estejamos aqui nessas entregas das cestas básicas eu venho aqui às vezes normalmente eu estou de plantão do dia da entrega das cestas básicas então eu venho só passo aqui para ver mas eu percebi assim que nas primeiras cestas básicas você vinha e as pessoas formam as filas lá com distanciamento e tal e vem receber e a gente percebia assim que elas ficavam meio acanhadas tal tudo né e nessas últimas nessa última que eu vim agora foi maravilhoso primeiro a interação das pessoas que vem trabalhar né vem ajudar a distribuir as cestas aí né que formam uma energia maravilhosa segundo as pessoas né nas primeiras eu percebi assim né as pessoas ficam ali esperando a sua vez mas parece que até aquilo que a gente está dando para o outro ou as pessoas que estão ali dando para o outro estão superiores ao outro o outro está numa condição de inferioridade porque ele está recebendo ele está precisando receber e o outro está acima né e aí eu achei tão bonito nessas últimas vezes porque as pessoas que estavam recebendo elas estavam integradas daquilo e eu senti que não tinha mais aquele sentido de separação era na verdade uma pra mim o meu olhar era de que era uma família grande ali e um ajudando o outro né isso é tão bonito quando a gente se coloca a auxiliar o outro como se fosse realmente uma grande família porque aquele que quer ajudar o outro por exemplo fazer uma doação trabalhar em alguma coisa tal tudo mas ele quer ali primeiro ó a sua foto estampada lá ó doei 5 mil reais pra tal coisa fiz tal coisa não sei o que né simplesmente né ele está utilizando aquele dinheiro que nem é dele foi emprestado pelo nosso pai pra que ele estivesse aqui né mas ele está utilizando aquilo mas de certa forma ele está ajudando porém está machucando o outro porque o outro precisa né então as vezes nós subjugamos o outro com a nossa prepotência com o nosso olhar de superioridade né olha como eu sou bom né eu dou eu dou aquilo aqui né e será que é importante isso será que é melhor a gente simplesmente fazer colocar lá no saquinho a sua doação não saber nem de onde veio quem recebeu né porque aquela pessoa vai ser agraciada com aquilo que ela precisa né mas o seu ego não vai ser massageado né e esse essa massagem eu estou falando todas as últimas palestras eu lembro disso e eu acabo focando nisso né um exemplo grande que eu tive de um mestre é que eu agradeço muito do professor Sérgio Secato né fundador da HQI Homeostase Quântica Informacional que falava pra gente ele fazia as palestras e quando as pessoas terminavam para aplaudir as palestras até isso ele anulava né ele falava a minha consciência escolhe todos os prazeres que eu recebi dessas palmas acabaram agora pra quê? pra não alimentar o ego sabe pra que a gente possa só doar mesmo aquilo que a gente tem de melhor mas que não seja alimentado pelo nosso poder de querer ser reconhecido o nosso egoísmo né Deus aliás lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa pois que deles a retira quando se apraz se fosse um privilégio inerente as suas personalidades seria inalienável a ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento Deus confere autoridade a título de missão ou prova quando entende e a retira quando julga conveniente então tudo aquilo que nós temos os nossos títulos a nossa autoridade a nossa chefia enfim ela pode ser tirada da gente e aquilo que pode ser tirada não é meu verdadeiramente meu a única coisa que é minha verdadeiramente minha é a essência de vida essa é minha e eu possuo essa essência dentro de mim que está lá adormecida e entorbecida por todas essas coisas que estão circulando a nossa vida eu preciso fazer essa essência como se ela estivesse ali no meio do pântano subir respirar e enxergar adiante né então aqui gente quando a gente lê isso tem tantas formas da gente interpretar né mas olha até essa vida terrena que nós estamos vivendo aqui não é nossa foi emprestado pra mim esse corpo pra que eu estivesse aqui e pudesse caminhar durante esses sei lá quantos eu já estou com 58 anos né então durante 58 anos foi me emprestado esse corpo pra que eu estivesse aqui e pudesse caminhar mas a qualquer momento pode chegar o momento de eu devolver esse corpo pode ser retirado de mim esse corpo então nem essa vida me pertence ela é simplesmente um estágio que eu estou fazendo pra aprender alguma coisa nessa escola de vida né então nós temos que pensar isso por quê? porque a gente tem que agradecer aquilo que nós temos hoje diante desse processo todo que nós estamos vivendo que é essa pandemia né toda essa coisa difícil que nós estamos vivendo a gente vai pensando em várias coisas né e hoje quando eu acordo e eu saio de casa pra trabalhar eu agradeço a Deus e falo Deus obrigado porque eu estou aqui nessa escola terrena mais um dia que você me dê oportunidade de eu poder expressar todo o amor né desse dia que eu possa trabalhar o melhor de mim que eu possa auxiliar as pessoas com o melhor de mim que eu não sei o outro dia eu sei hoje então hoje eu estou aqui amanhã pode ser que não né então eu preciso realmente valorizar aquilo que eu tenho no momento que eu tenho no sentido de trabalhar em função da melhora do meu interior e como que eu faço isso expressando o amor pelas pessoas né quando eu conseguir amar todas as pessoas independente do que elas são independente do sexo independente da raça da cor independente se ela é rica se ela é pobre simplesmente amar né eu estou vivendo o amor incondicional e aí eu tenho realmente a perfeição é fácil fazer isso claro que não porque nós somos limitados né nós temos as nossas limitações e olhamos para aquilo que a gente acha bom para a gente ou não né porém quando eu consigo encontrar o sentido real da vida divina eu enxergo Deus no outro eu enxergo Cristo no outro e quando eu enxergo Cristo no outro ele não tem raça ele não tem cor não tem religião né esses dias eu estava conversando com uma pessoa e aí a pessoa falou assim para mim reza para mim porque você é espírita né e aí o companheiro que estava do lado falou assim nós somos cristãos também e aí eu senti que assim que era diferente o cristão e o espírita né eu achei tão difícil aquilo né de entender porque na verdade todos nós somos cristãos as religiões existem para que nós possamos entender da forma mais fácil é a forma que eu estou mais familiarizado para poder entender o amor de Cristo mas não existe a religião X ou a Y na verdade existe o amor universal o amor de Cristo e quando a gente conseguir descobrir esse amor verdadeiro não precisa mais existir centro espírita Chico Xavier nem igreja universal nem igreja católica todos nós vamos ser uma grande religião a religião crística né o amor realmente verdadeiro como ele tem que ser é aquele que nós temos que manifestar dentro das nossas vidas estamos aqui para aprender isso diante de todas as situações da nossa vida e aquelas pessoas que estão ao nosso redor principalmente lá as que estão dentro de casa marido esposo filhos são realmente o caminho que pode nos levar a enxergar essa luz porque será que a gente não mora desde pequeno só com pessoas desconhecidas a gente começa com a nossa família ali porque é mais fácil a gente aprender a amar com aquela família com aquela pessoa que a gente sente um certo apreço né agora por que será que as pessoas que os órfãos por exemplo que são abandonados logo quando nascem tem uma dificuldade maior porque precisa ter uma afinização dessas energias para que ele sinta o amor e assim ele possa aprender a amar e dedicar o amor também então nós que estamos numa condição favorável temos tudo ao nosso favor para que a gente cresça aprenda soltar as coisas pequenas na nossa vida sabe é coisas pequenas aquilo que a gente acha grande gente é muito pequeno sabe aquilo que você acha nossa isso é muito importante na vida não tem importância nenhuma quando você vê a vida perdendo ali o sentido né essas pessoas hoje que estão passando aí no dessa pandemia aí ou as doenças mesmo né onde você vê o fio da vida aí indo embora e você fala assim puxa vida né quanta coisa que eu tenho para fazer quanta coisa que eu tenho para mudar na minha vida quanta coisa que eu tenho para fazer pela vida do outro então aí a gente desperta e fala puxa eu preciso acordar eu preciso mudar a minha vida a minha forma de ver a minha forma de agir né e é tão gostoso quando a gente faz isso porque eu falo assim ó a vida ela passa a ser maravilhosa e mesmo quando ela passa ela passa por momentos difíceis você encontra o caminho e você enxerga que ela é maravilhosa você enxerga a luz nisso você enxerga o caminho né então quando a gente se abre para sentir esse amor divino nós refletimos esse amor divino no coração do outro também e esse amor reflete e responde ao nosso coração quem quer que seja depositário da autoridade seja qual for a sua extensão desde a do senhor sobre o seu servo até o soberano sobre o seu povo não deve ouvidar que tem almas a seu cargo olha que importante tem almas a seu cargo então é aquilo que nós vimos antes nós somos responsáveis por tudo aquilo que está ao nosso redor sabe aquela frase do pequeno príncipe né que nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente conquista é exatamente isso e isso em todos os campos o chefe que trabalha lá ele é responsável por cada um daquelas pessoas que estão ali pela alma daquelas pessoas aquela pessoa que está o professor ele é responsável pela alma daquelas pessoas que estão ali aprendendo com ele então guardadas as proporções de cada função todos têm responsabilidade com o crescimento de cada um e o desenvolvimento de cada um e o que vai acontecer também na vida de cada um então mesmo aquele aquele aparente empecilho da nossa vida às vezes aquele filho por exemplo que te traz problema que te traz algumas alguns alguns desgostos na vida presta atenção certamente ele vai estar te ensinando alguma coisa que os seus olhos estão fechados e você não está conseguindo ver abre os seus olhos porque ele é o anjo que Deus colocou ali para que você desperte e você enxergue que tem que mudar alguma coisa na sua vida nós só conseguimos mudar quando realmente a gente enxerga que Jesus está tomando conta da nossa vida que todo o sentido da nossa vida está voltado para uma outra dimensão aquilo que nós estamos vivendo aqui hoje é só uma situação mas o que nós vamos viver posteriormente é a grande liberdade de vida é a liberdade de se encontrar com o nosso Cristo interno o nosso eu verdadeiro e refletir esse amor divino tudo será paz e harmonia eu acho que essa palestra esse bate-papo que a gente tem nem sei quantos slides faltam não são muitos não mas é que dá vontade da gente ficar conversando assim a noite inteira sobre isso porque Deus é tão maravilhoso que cada vez que a gente começa a falar sobre esse amor divino isso alimenta tanto a nossa alma e isso mostra que a gente tem muito ainda para caminhar e aprender todos nós que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados que sobre ele recairão as faltas que estes cometam os vícios que esses sejam arrastados em consequência da diretriz ou dos maus exemplos do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para conduzir ao bem todo homem tem na terra uma grande missão ou pequena qualquer que seja ela sempre lhe é dada para o bem faz elear o seu princípio pois é a seu princípio é pois falir o seu desempenho então quando a gente está trabalhando no sentido de progresso tudo se transforma ao nosso redor e aquilo que a gente realmente está trabalhando no outro nós somos realmente responsáveis um dia eu falei isso para as pessoas nas reuniões de grupo nas reuniões de grupo mediúnicos por exemplo por exemplo quem falar vou desenvolver mediunidade de tal vocês sabiam que aquele dirigente que está lá ajudando nesse processo todo ele é responsável por aquilo que você faça com aquela sua mediunidade durante o resto da sua vida porque você foi o responsável por instigar ou abrir ou dar vazão para que aquele ser pudesse estar trabalhando então aquele ser que está lá sobre a nossa tutela na nossa casa aos nossos filhos nós somos corresponsáveis por tudo aquilo que acontecer na vida dele de forma direta ou indireta então nós temos que trabalhar com o nosso exemplo assim como a pergunta ao rico que fizesse da riqueza que nas tuas mãos deverá ser um manancial a espalhar a fecundidade ao seu derredor também Deus inquirirá aquele que disponha de alguma autoridade que uso fizeste dessa autoridade que males evitaste que progresso facultaste se te deis subordinados não foi para que fizeste escravo a tua vontade nem instrumentos dóceis aos seus caprichos ou a tua cupidez fizeste forte confiei-te os que eram fracos para que os amparasse e ajudasse a subir ao meu seio então que Deus fala pra gente é que na verdade tudo aquilo que nós temos seja muito ou seja pouco é suficiente para que a gente seja um degrau na vida daquela pessoa para que ela possa realmente alcançar a luz e se encontrar com o nosso Mestre Jesus que também é o nosso objetivo todos nós temos esse objetivo então vamos trabalhar para isso para que a gente possa realmente alcançar a luz eu conto também que sobre essa questão dos subordinados que no emprego que eu tinha já contei isso várias vezes para vocês que o nosso chefe o dono simplesmente da empresa nos finais da tarde ele vinha com a gente passar pano do salão todinho lá do local onde a gente trabalha um salão enorme uma distribuidora de remédios que é hoje o seu toninho da Servimed e eu falo assim que ele me ensinou tanto porque ele era simplesmente só o dono de tudo e ele pegava o rodinho com o pano e passava com a gente no chão e ele ensinava para a gente então que independente da posição social ou daquilo que você tenha você pode trabalhar no trabalho mais humilde e manter a sua dignidade como pessoa o superior o superior que se ache compenetrado das palavras do Cristo a nenhum despreza dos que estejam submetidos porque sabe que as distinções sociais não prevalecem a vista de Deus e ensina-lhe o espiritismo que se eles hoje lhe obedecem talvez já lhe tenham dado ordens ou poderão dar-lhes mais tarde e que ele então será tratado conforme os haja tratado quando sobre eles exercia a sua autoridade então nós sabemos que nós estamos num mundo onde somos movidos por ciclos é a famosa roda de samsara onde a gente começa um ciclo vivencia termina e começa de novo e repetimos padrões dentro de tudo aquilo que a gente acredita e dentro daquilo que a gente aprendeu até que a gente desperte e quebre esse ciclo quando a gente desperta e quebra esse ciclo nós podemos reconstruir a nossa vida porque estamos reconstruindo o nosso eu estamos reconstruindo o nosso ser e nós temos então a oportunidade de manifestar o nosso eu verdadeiro que seria um segundo eu na verdade seria o meu eu perfeito divino quando a gente vai conseguindo fazer esse processo de reconstrução nós vamos juntando os nossos fragmentos para que um dia a gente possa se tornar uno para que a gente possa se tornar um ser indivisível hoje nós somos seres divisíveis existe o meu pedaço hoje aqui e outro pedaço em outro local uma partícula minha por exemplo em outro planeta ou vivenciando outra coisa mas quando eu consigo reunir todas essas minhas partículas em mim mesmo é aquela sabedoria que eu adquiri durante todas as passagens pela minha vida e eu centro isso dentro de mim e assim eu vou estar mais próximo do meu processo de reconstrução enquanto ser divino mas se os superiores mas se o superior tem deveres a cumprir o inferior de seu lado também os tem e não menos sagrados se for espírita sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento aos que correm portanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal e se as suas faltas uns não justificam as dos outros se a sua posição lhe acarreta sofrimentos reconhecerá que sem dúvida os mereceu porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha cabendo-lhe portanto experimentar a seu turno que fizera sofrer os outros então da mesma forma como nós falamos dos superiores aqueles que estão num grau abaixo hierarquicamente por exemplo numa firma né ou num trabalho enfim esses também tem as obrigações e eles são inferiores aqueles aqueles chefes por exemplo tem trabalhos a cumprir e é importante que a gente tenha isso né esse grau de hierarquia pra que todos possam crescer junto e lembrar que aqueles que são inferiores eles são de certa forma superiores a outros ah mas na minha firma não tem né eu sou o cargo mais baixo que tem então eu não sou superior a ninguém tá bom será que na sua casa você não exerce o seu grau de superioridade sobre ninguém sobre a sua esposa sobre seus filhos sobre a empregada doméstica ou sobre o faxineira sobre o jardineiro enfim você não exerce o seu grau de superioridade sobre nenhuma pessoa sobre nenhum ser ah não tem ninguém eu moro sozinho não tem ninguém e sobre o animal que você cria sobre o seu cachorro sobre o seu gato você não exerce um poder de superioridade sobre ele então nós enquanto seres humanos estamos exercitando os nossos sentimentos de superioridade e de inferioridade pra isso deve existir o que? um equilíbrio nós precisamos aprender os sentimentos de superioridade e os sentimentos de inferioridade para que a gente se equilibre e ande no meio para que simplesmente a gente respeite o lado aqui e respeite o outro lado também simplesmente somos companheiros de viagem em trabalho de redenção né se se vê forçado a suportar essa posição por não encontrar outra melhor o espiritismo lhe ensina a resignar-se como constituindo isso uma prova para a sua humildade necessária ao seu adiantamento quantas vezes a gente vê as pessoas falando né ah não tem jeito né eu tenho que me sujeitar a isso mesmo eu não consigo outro emprego enfim eu tenho que ser assim mesmo e aí ele fala né se você realmente tem que ser assim então primeiro suporta com resignação né então era aquilo que o Emmanuel falava pro Chico né o Chico tinha problema na visão né e quase não enxergava bem e tal e aí um dia o Chico falou pro Emmanuel né é Emmanuel mas tem essa vista desse jeito né não enxergo ele falou graças a Deus você tem duas pra que você precisa de duas né com uma só você enxerga e é exatamente isso né se a gente não está conseguindo alguma outra coisa uma posição alguma coisa resigna-se com aquilo que você tem resignar gente não é simplesmente você não querer conquistar outra coisa é você aceitar aqui no coração quando você aceita aquilo de bom grado aqui se transforma você passa a fazer aquilo que você estava fazendo com prazer com amor com gratidão e aí a recompensa vem as coisas vem de acréscimo né porque tudo aquilo que a gente busca muito ela foge mas aquilo que a gente deixa acontecer ela vem ao nosso encontro por quê? porque simplesmente quando eu deixo acontecer eu exalo a energia do amor universal do amor proporção absoluta então todas as coisas querem chegar perto de mim não é? se eu sou amor absoluto todas as coisas as vibrações as coisas boas querem chegar perto de mim mas se eu sou aquela pessoa carrancuda né fria que tem uma aura pesadíssima as coisas as pessoas querem sair correndo né de longe de mim né então aprender com isso né sua crença lhe orienta a conduta e induz a proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele caso fosse o chefe por isso mesmo mais escrupuloso se mostra no cumprimento das suas obrigações pois compreende que toda negligência do trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços numa palavra solicita o sentimento do dever oriundo da sua fé e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá que pagar então aquilo que nós estamos vivendo hoje são consequências de tudo que nós vivemos ontem nas nossas vidas passadas encarnações passadas então se as coisas às vezes podem estar difíceis pesadas para agradece e não é sentimento de culpa não sabe você carregar aquela não eu mereço né eu tenho que ser assim não é isso né mas é você aceitar se está acontecendo assim existe alguma razão mas eu posso mudar isso? posso eu posso mudar tudo aquilo que eu desejo dentro da minha vida desde que eu acerte o rumo do meu leme a posição desse leme está nas minhas mãos eu posso dirigir para lá para a direita ou para a esquerda e como é que eu vou saber para onde eu tenho que dirigir? quando você volta o seu olhar para Deus você pensa no amor em relação às pessoas não tem como errar porque se eu for fazer alguma coisa que eu perceba que vai causar um desconforto no outro eu estou errando então volta um pouquinho e caminha mais um pouco dessa forma a gente vai corrigindo os nossos passos e a gente vai conseguir chegar finalmente ao nosso processo de retenção então François Cardial de Morlot Paris 1863 e assim a gente termina então o nosso item 9 desse capítulo 17 Sede Perfeitos do Evangelho Segundo o Espiritismo eu vou convidar todos vocês agora para que a gente possa fazer a nossa oração de encerramento que a gente possa fazer junto com a nossa oração de encerramento o nosso passe coletivo então vamos nos posicionar confortavelmente eu também vou sentar né porque quero deixar que a coisa possa fluir bem tranquilo né e a gente vai então se conectar com a luz divina e vai ir pode aumentar um pouquinho a música para a gente para que a gente possa se envolver pela vibração da música né que as pessoas que estão em casa também possam ser envolvidas por esse amor divino e nós vamos nesse instante agradecer ao nosso mestre divino por essa oportunidade maravilhosa que tivemos nessa noite de hoje de estarmos aqui reunidos nessa grande assembleia de Jesus onde o amor do nosso mestre é capaz de envolver cada um dos corações aqui presentes e dessa forma nós nos sentimos congregados nesse amor divino que quando nos sentimos congregados sentimos que essa força infinita ela promove um processo de mudança e de transformação dentro do nosso eu e para que esse processo de mudança e de transformação aconteça dentro da vida de cada um é necessário que cada um de nós possa abrir as portas do coração e dizer ao nosso mestre Jesus entra na minha vida mestre Jesus e faz com que a tua vida divina se manifeste na minha vida e dessa forma vivenciando a vida divina do nosso mestre amado nós somos envolvidos de amor e de paz e dessa forma nos sentimos amparados para que possamos continuar a nossa caminhada nesse mundo terreno aproveitando ao máximo as experiências aqui vivenciadas e colocando nosso coração de amor e amparo a serviço do nosso mestre Jesus para que nós possamos sermos pessoas melhores a cada dia que nós possamos trabalhar o nosso eu e levar esse amor divino a qualquer pessoa ou a qualquer ser que entre em contato com o nosso que entre em contato com o nosso ser qualquer pessoa qualquer ser vivente possa sentir o amor divino brotar do nosso eu e dessa forma absorver essa energia divina mestre Jesus que a vossa espiritualidade divina possa nesse instante mestre querido agraciar o coração de todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo nesse instante possa levar ao coração de cada uma dessas pessoas mestre Jesus o vosso amor que esse amor mestre querido possa entrar agora pelo chacra coronário centro da cabeça passar mestre Jesus pelo chacra frontal o laringe o cardíaco o plexo solar e o básico alinhando mestre Jesus a energia vital dentro de cada um desses seres para que essa energia possa ser distribuída a todas as células do seu corpo e dessa forma essas células possam absorver esse amor absoluto e esse amor absoluto mestre Jesus é capaz de curar qualquer aparente enfermidade ou qualquer disfunção de células ou órgãos para que esses corpos mestre Jesus possam se tornar perfeitos saudáveis que o seu poder curativo mestre Jesus possa alcançar todas as pessoas nesse instante possa se instalar no coração dessas pessoas o amor divino que traz a paz e a cura mestre Jesus que assim mestre Jesus essas pessoas se sintam amparadas pelo vosso amor e fortalecidas pelo vosso amor elas também possam ser fonte de amor e ternura a todos aqueles que estarão ao seu redor mestre querido a espiritualidade divina mestre Jesus pedimos também que possa entrar em cada um dos lares dessas pessoas que nos assistem e promover um processo de renovação da aura desse ambiente que esse ambiente possa ser renovado em amor absoluto que esse amor universal mestre Jesus o amor incondicional possa ser espalhado como uma fonte bendita de benevolência de carinho mestre Jesus e que as pessoas se apeguem a esse amor e cultivem esse amor mestre querido para que esse amor possa frutificar na vida de cada uma dessas pessoas e dessa forma tudo possa ser abundância mestre Jesus tanto física quanto espiritual estamos vivendo momentos importantes nesse nosso planeta onde processos de transformação estão ocorrendo mas colocamos mestre Jesus os nossos corações em vossas mãos para que o teu amor atue através desse coração e dessa forma nós possamos ser fonte de amor as pessoas de compaixão de carinho de força de benevolência para que elas se sintam amparadas e fortalecidas e queiram mestre Jesus dar um novo passo em direção em direção a luz mestre querido envolvidos nesse vosso amor divino e agradecidos mestre por essa espiritualidade maravilhosa que nos assiste nós rogamos a voz mestre que abençoe a nossa noite abençoe a noite daqueles que convivem conosco nas nossas casas nos nossos lares abençoe mestre Jesus o coração dos nossos filhos amados dos nossos amigos dos nossos companheiros dos nossos parentes que todas as pessoas mestre Jesus possam receber um raio do vosso amor bendito e dessa forma se sintam fortalecidos peço a vós mestre Jesus que a equipe espiritual possa fluidificar as nossas águas para que elas possam ser utilizadas em processos de cura física e mental mestre Jesus que o seu amor divino possa alcançar mestre querido toda a espiritualidade que esses seres mestre Jesus que estão trabalhando incansavelmente no lado espiritual possam ter as suas forças renovadas no sentido de recepcionar todos esses nossos irmãos que estão retornando a pátria bendita mestre Jesus que o vosso amor ampare cada uma das famílias mestre Jesus dê força perseverança para que aqueles que continuem aqui mestre Jesus saibam que tem uma missão a cumprir estamos aqui todos com o objetivo de trabalharmos em prol do nosso crescimento e auxílio daqueles que estão aqui mestre Jesus assim mestre querido nós nos colocamos em vossas mãos e agradecemos ao vosso divino amor obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite mestre Jesus que o seu evangelho possa ser sempre revivido dentro dos nossos corações e assim aos poucos nós possamos nos tornar pessoas melhores mestre Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado Senhor seja o vosso nome venha a nós o vosso reino de amor e de bondade seja feita Senhor a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia Senhor nos dai hoje perdoa Pai as nossas ofensas à medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe Senhor cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre assim seja Senhor Jesus obrigado Senhor Jesus muito obrigado 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 meus amigos obrigado pela oportunidade de estarmos juntos novamente que cada um possa retornar ao seu lar levando nosso amor do nosso mestre Jesus os amigos espirituais levem todo nosso amor o nosso carinho para as equipes espirituais que vocês possam continuar nesse processo de crescimento e também de auxílio àqueles que tem necessidade que Jesus possa abençoar cada um e aqueles de casa também recebam os bênçãos do nosso mestre Jesus boa noite e aí Obrigado.